Confira a segunda parte da entrevista com o chefe de cozinha Ian Baiocchi, que nasceu em Goiânia e hoje conquista o mundo com seu talento. Como foi a sua primeira experiência profissional na cozinha e quem foram suas inspirações e seus grandes incentivadores dentro da gastronomia? Bom, eu acho que a inspiração sempre vem um pouco dentro de casa. Eu acho que minha mãe e minha avó sempre me inspiraram demais dentro da cozinha pela essência da cozinha que elas faziam em casa, que era tudo muito pautado em sabor. Então não adiantava a coisa não ser muito maravilhosa, muito gostosa só porque ela era saudável, por exemplo. Porque às vezes minha mãe adorava fazer comida saudável, porque eu sempre tive um problema de querer engordar um pouquinho e tal. Mas elas me descontentaram em fazer uma comida saudável e eu fechar a cara e comer com cara feio. Não, tipo comer comida com cara boa. Então vendo minha mãe cozinhar, vendo minha avó cozinhar sempre foi uma inspiração muito grande e as duas sempre foram grandes incentivadoras. Quando eu decidi estudar gastronomia e levar uma carreira profissional de cozinha. E profissionalmente falando, as inspirações do Alex Atela sem dúvida foi muito mais do que é atualmente minha inspiração. Mas é um cara que talvez se não tivesse existido, talvez eu não estaria aqui, como talvez vários outros chefes não estariam onde estão se o Alex não tivesse aberto as portas para todo mundo. E deixar todo mundo ir brigar da sua bandeira. Porque realmente foi o cara que abriu os olhos do mundo para a gastronomia brasileira e abriu os olhos dos brasileiros para a gastronomia local. Não é mais do que qualquer outro sem dúvida nenhuma. Então é uma mulher de ícone que merece total respeito. Trabalhar junto com a Helena e com o Daniel foi uma coisa assim, espetacular. Principalmente pelo fato de uma vez que são restaurantes que sempre bombam muito. Um restaurante sempre muito movimentado. E ao mesmo tempo um restaurante muito democrático. Por quê? Não era igual alguns restaurantes, como os europeus, que você só tem menino de agustação. Então você não come prato à la carte. Você não chega e pede uma entrada, depois um principal e depois uma sobremesa. Não. Tem toda uma sinfonia que você nem é traçada. São várias etapas. Então acaba que tem muita pressão de pré-preparo e tal. Mas na hora que começa é uma sinfonia. É organizadíssimo. É fácil de tocar, de certa maneira. A partir do momento que você entra no vídeo. Agora um restaurante que eu digo democrático. É um restaurante que tem menino de agustação. Que tem a la carte. Que tem a entrada. Tem a sobremesa. O cara pede o que ele quiser. Então você nunca sabe o que vai sair. No dia que pode sair, por exemplo. Ah, vamos lá. Tem um prato de leitão. Pode sair só leitão. Como no dia seguinte pode não sair nenhum leitão. Você tem 10, 12 opções de pratos principais. Pode ser que ninguém queira um dia. Pode ser que um dia todo mundo queira o mesmo prato. Então você tem que estar muito preparado. Você tem que estar ali num foco limpa. Para conseguir tocar isso. E ao mesmo tempo tocar o menino de agustação. De 10, 12 etapas. Super complexo. Então a Mani tinha isso. A Mani me trouxe muita organização mental. Porque eu tinha que saber lidar. Tanto com o menino de agustação. Quanto com o menino à la carte. E com o restaurante com fila de espera. Esperando acrescentar mais gente. E servindo muito mais gente. Do que é a capacidade de um giro só. Então dois, três giros no restaurante. De alto padrão e de alta gastronomia. Foi uma coisa que me preparou para viver com o que eu vivo hoje. E imagina a dificuldade de você conseguir fazer esse planejamento. E administração de produtos. De compra e a saída. Nossa, é muito difícil. Uma das partes mais difíceis. Principalmente no meu caso aqui de restaurante. São três de alta gastronomia. A diferenciação. É uma das partes mais difíceis. Fazer a diferenciação. Tanto de produto. Quanto de técnica. Quanto de estilo. Todos os três são brasileiros. Mas um é super contemporâneo. Mais brasileiro mesmo. O outro tem um pezinho na Itália. O outro tem um pezinho na França. Então evitar grandes conexões. Já que é uma cozinha só. Não tiveram que recozir. É uma parte bem difícil. E a validade. Às vezes dá um nó na cabeça. Por exemplo. No meu eu tenho o carré de cordeiro. No outro eu tenho o estímulo de cordeiro. No outro eu tenho uma profeta de paleta de cordeiro. Então só... entendeu? Eu trabalho com cordeiro. Mas cada casa é um. Então às vezes dá até um nó de chegar em uma. E falar. Nossa. Verdade. Aqui é este tipo de cordeiro. Nossa. Verdade. Aqui é carré. É uma coisa que às vezes dá uma embananadinha. Mas que acaba que eu trabalho valha a pena. Legal. Em que momento você olhou para o seu trabalho. E percebeu que ali estava com certeza o caminho da sua vida. Certo. Eu acho que foi muito cedo. Foi desde o primeiro dia da cozinha mesmo. Talvez até antes de entrar na cozinha profissional. Eu já sabia isso. Porque é onde eu me encontrava mesmo. E eu sou muito determinado. E no seguinte sentido. Se eu decido fazer alguma coisa. Por mais que às vezes eu não tenha tanto talento para aquilo ali. Ou eu não tenho tanta aptidão mesmo. Mas eu gosto daquilo ali. Eu me encaixo naquilo ali. Eu vou até o fundo para conseguir. Então sempre foi uma paixão. E correr atrás. E aprender cada dia mais né. Eu não tinha. Eu sempre tenho muito isso na minha cabeça assim né. Eu não tenho tanto a opção de olhar para trás e falar assim. Ah quer saber né. Eu não quero mais isso não. Eu vou começar de novo. Poderia fazer isso. O Gil quem faz isso. Não. Óbvio que não. Mas é uma coisa muito minha assim. Quando eu entrei eu tinha certeza absoluta. Então eu sabia que eu tinha que fazer tudo para dar certo. Então foi muito difícil no começo. Principalmente nos primeiros dias. A primeira entrada numa cozinha é uma coisa muito difícil. Física mesmo. Fisicamente. Hoje eu posso ficar uma semana só entrar na cozinha. E se eu entrar na cozinha depois de uma semana. O que acontece é muito simples. Eu só não quero sair. Eu só não quero que acabe. Exato. Não quero que dê meia noite e o restaurante preste. Para ir embora para casa. Eu quero que role mais tempo. É muito. Acabe que é. É um vício positivo. É um trabalho que vira um vício. É. De prazer. De gente estar ali realizando. De ver a satisfação do cliente. De ver a equipe contente em estar trabalhando. Foi muito real. Muito gratificante. Então não tinha como ser diferente. Você foi responsável pela cozinha do Palácio das Esmeraldas. E como todo órgão oficial do Palácio Estadual. Você era responsável pelo dia a dia. Bem como eventos especiais. Como foi essa experiência? Nossa. Foi uma experiência única assim. Na verdade. Uma das fases de maior crescimento profissional. Foi realmente poder voltar em Europa. E ingressei no Palácio. A experiência no Palácio foi. Foi minha primeira experiência como chefe. De verdade. Foi a primeira vez que assumi uma cozinha. E foi o dia total. Porque antes eu fui cozinheiro. Fui estagiário. Fui auxiliar de cozinha. E a hora que eu cheguei ali. Foi meu primeiro cargo de enxepia. E eu tinha muita liberdade. Pra fazer o que eu queria. Né. Óbvio que com a limitação orçamentária. Porque você tinha que comprar. Onde era licitado. E etc. Então eu não tinha acesso a muita coisa boa. Tanto contrário. A muita limitação. Isso me trazia bastante desafio. Então às vezes eu pegava algumas coisas. Que não eram os melhores produtos do mundo. Não eram os produtos que eu compraria. Pra vender dentro de um restaurante. Mas que eu tinha que dar o meu braço. E meu artesano ali. Pra transformar aquele mundo. Em algo realmente apresentado. E realmente bonito. E principalmente saboroso. Então eu acho que esse foi um dos principais desafios. E a liberdade que eu tinha. De criar basicamente o que eu quisesse. Sendo no café da manhã. Um simples ou vestido com alguma coisa. Ou um almoço no dia a dia mesmo. Que eu tinha liberdade pra fazer. Uma criação musicada. E tudo na maioria das vezes dava certo. Que a gente sempre teve uma aprovação muito grande. Do Marconi que era o governador. Na época e tal. Uma pessoa que nunca entra no âmbito político. Porque eu não tenho ligação política com ninguém e tal. Mas acabou se transformando em um grande amigo ali. No período que eu tive ali. E como pessoa. Sempre me incentivou demais. Tenho muito respeito. Bem pela trajetória que eu tive aqui. Valeu e valerá. Pra vida. Muito obrigado. Obrigado por assistir o segundo episódio dessa série com Ian Baiocchi. No próximo episódio iremos visitar a lata. A sorveteria do grande chefe Ian Baiocchi. Aguarde os novos episódios. Curta esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E clique no sininho. Para receber notificações. De quando nossos vídeos forem postados.